Alô, nação rubro-negra! Alô, maior nação do planeta bola! Se inscreva no canal Almeida Flá e toca música! É gol do Mengão! É assim, enquanto tem uns jornalistas aí, barristas, clubistas, que não tem um pingo de sensatez, que ficam ignorando a genialidade do Arrascaeta, o quão craque ele é, ficam tentando desvalorizar o que o Arrascaeta faz dentro de campo. Enquanto tem esses aí, tem outros que realmente sabem, expressam o que é o jogador Arrascaeta, a genialidade do atleta, o absurdo que é esse cara jogando bola, jogando futebol. E eu vou trazer esse contraste de dois jornalistas, um que não reconhece o que é o Arrascaeta, o craque que é o Arrascaeta, e o outro que publicou algo incrível, eu vou trazer aqui pra vocês. Mas antes, se liga só, deixa eu falar pra vocês do nosso parceiraço aqui de canal, que é a OneFootball, cara, o melhor aplicativo de futebol da internet. Se você tá afim de saber tudo sobre o Flamengo, notícias diárias, escalação, estatísticas, gols, inclusive neste sábado vai ter São Paulo e Flamengo, pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo, você confere tudo na OneFootball. Já desce aqui embaixo, no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado, você clica e baixa agora em seu celular o aplicativo OneFootball. Lá você confere também tudo sobre campeonato nacional, campeonato internacional, outras modalidades esportivas, enfim, notícias diárias sobre o futebol e sobre o Flamengo só na OneFootball. Então não perca tempo, já baixa agora em seu smartphone o aplicativo OneFootball. É de graça, não custa nada e roda em Android e iOS, beleza? Ah, deixa eu convidar também você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Já faz o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também que é muito importante, ó, senta o dedo no like, pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e, principalmente, o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Uma notícia rapidão sobre o mercado da bola. O Oscar assinou nesta sexta-feira com o Flamengo. O homem está chegando, Oscar acaba de assinar com o Flamengo e agora só aguarda o anúncio oficial do mais querido do Brasil. Meu amigo, que elenco é esse do Flamengo pro desespero dos rivais, né? Tá louco, velho? Tá louco? Que time é esse que o Flamengo está fazendo, cara? O Oscar acabou de assinar com o Flamengo, vamos aguardar agora só o anúncio oficial do mais querido do Brasil. Seja bem-vindo, Oscar. Cara, tá louco. Que time é esse, meu amigo? Cara, que elenco sensacional é esse que o Flamengo está montando. Então, ó, Oscar assinou com o clube de regatas do Flamengo. Agora vamos só aguardar. Dependendo do dia que você está vendo esse vídeo aqui, talvez já tenha sido até anunciado, né? Mas, no momento, ainda não foi anunciada, não foi oficializada a contratação do Oscar. Mas o mesmo já assinou com o Flamengo. Então, o Oscar é o novo reforço do mais querido do Brasil. Bom, então vamos para os vídeos? Ou melhor, para o vídeo, que é o seguinte. Enquanto tem jornalista que não assume a genialidade do Arrascaeta e que fica aí com clubismo, bairrismo, querendo desmerecer o talento do jogador como esse cidadão aqui? Ele não é padrão europeu. Ele funciona muito bem aqui. E ontem eu discuti aqui... Qual padrão europeu? Intensidade de jogo. Qual padrão europeu? Então você está falando de Premier League? Não, em qualquer lugar. O Arrascaeta não joga em Portugal? Ah, não. Estou falando dos grandes centros, né? Então, o Arrascaeta não joga num time de meio de tabela da Espanha? Então, mas não surge proposta. O que você quer que eu faça? Mas só precisamos lembrar que a multa dele é 40 milhões também. Será que o Daniel lá... O meio de tabela não paga isso. Será que o Daniel lá... O Daniel lá, a gente dele batendo na Espanha, não tem proposta? Sim, sim, sim. Antes não era tudo isso. Antes não era tudo isso. Isso é lógico do mercado. Então, se ele é um jogador fora da curva, ele não teria condições de jogar, por exemplo, no Barcelona? Eu acho que tem uma lógica... No Real Madrid? Mas não. Na Juventus? Mas eu acho que a gente não precisa... Não precisa ter uma proposta do Barcelona para dizer que ele é fora da curva. Eu sei. Eu estou dizendo o seguinte, que ele não... Eu não estou dizendo que ele não é fora da curva. Estou dizendo que ele é genial para o nosso futebol. Tenta entender, por favor. Claro. Ele é genial para o nosso futebol. O nosso futebol é menos do que o futebol europeu? É. Dá para encarar? Eu acho que alguns times encaram. Falta audácia e coragem para treinador em final de Mundial. Entendeu? Agora, eu não acho que ele tem padrão europeu. Isso não diminui ele. Não diminui ele. Não. É só uma característica que eu vejo. Entendeu? Só uma coisa para te passar. A dinâmica do mercado também, São Mano, que acho que vale deixar claro, já que você acabou usando essa régua de teve proposta e não teve, uma coisa é o empresário do Zé falar, ó, o Zé está com vontade de voltar a morar na Europa. Então ele vai bater lá. Ele vai achar uma proposta. Outra coisa é o meu empresário virar e falar, não, o Pedro quer ficar aqui. Ah, você acha que o Ascaeta não quer jogar na Europa? É isso? Não, mas eu acho que são movimentos diferentes. O momento do Ascaeta é um momento do Scarpa. Scarpa deixou muito claro. Ele virou para o Palmeiras e falou, não precisa se esforçar. O meu negócio é lá. Aí o empresário dele vai lá e vai achar uma proposta. Se o Daniel, que é o empresário lá uruguai, empresário da Ascaeta, vira e vai na Europa e vai na Europa e vai na Europa e vai na Europa e vai na Europa, ele vai arranjar. Ele vai arranjar. Não, se ele quisesse, teria. Eu só acho que a régua de se joga na Europa ou não. Não é que teve proposta. A Europa para a proposta é para um monte de gente, mais ou menos. Isso não quer dizer que o cara tem nível. É o Fonseca. Exato, ele é um jogador. É o Fonseca. O Fonseca não é muito bem visto nos lugares ali, não. Isso não diz respeito sobre a qualidade do Arrascaeta, que eu acho. Tem aqui uma mensagem que eu acho que é importante para o nosso debate. Tem outros que realmente sabem o que é o Arrasca. Sabem admitir o que é, o quão gênio é o Arrascaeta. E esse foi o Eric Faria. O Eric Faria que tuitou o seguinte, se liga, abre aspas. Tem um amigo que comparou o futebol do Arrascaeta ao mito da sereia. Exuberante, envolvente, hipnotiza a todos, até os adversários se sentem atraídos pela beleza. Quando abrem os olhos, já foram arrastados. Fundo do mar. Achei sensacional. Fecha aspas. Esse foi o Twitter do jornalista Eric Faria. Esse é o nosso Arrascaeta. E que comparação incrível, né? Que comparação, cara, do amigo aqui do Eric Faria, né? Comparando o futebol do Arrascaeta com o mito da sereia. É envolvente, é encantador. Hipnotiza. Quando menos espera, foi arrastado, né? Foram todos arrastados. Cara, sensacional. Incrível. Infelizmente, tem aqueles jornalistas que não sabem admitir, né? Que não admitem o futebol tão bonito do Arrascaeta. Ainda bem aí como eu coloquei o vídeo no começo pra vocês aí. Ainda tem a audácia de dizer que o jogador não é nível europeu. Ainda bem que não seja, pois ele não sendo fica no Flamengo, né? Que não venham propostas. Deixa ele no Flamengo. Deixa ele quietinho aí no Flamengo. Pro desespero mais ainda dos adversários, como foi um vascaíno aí que... Será que não tem nenhum time europeu pra vir contratar o Arrascaeta? Até o Marcos Braz comentou, né? Respondeu esse vascaíno. Se quiser, pode vir. A multa é pequena, né? Ironizando. Enfim, cara, muito legal esse texto, esse Twitter do Eric Faria. Na verdade, foi uma comparação que o amigo dele fez. Ele mesmo coloca aqui que o amigo dele comparou o futebol do Arrascaeta com o mito. Enfim, sensacional. O nosso craque é gênio. O nosso craque é incrível. E é isso, cara. Neste sábado, olha só, tem São Paulo e Flamengo a partir das 20 horas e 30 minutos. E eu vou transmitir esse jogo pra vocês, beleza? Lá no meu Instagram, no arrobaalmeidafla81. Já desce aqui embaixo, no primeiro link na descrição, ou melhor, na descrição aqui do vídeo, tá o link do meu Instagram. Já clica, me segue lá porque a partir das 20 horas e 30 minutos horário de Brasília, eu vou transmitir esse jogaço pra vocês entre São Paulo e Flamengo ao vivasso e com imagem. Falou? Então aguardo todos vocês lá. Então comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês pra que foi mais esse vídeo. Então é isso, até a próxima e saudações. Alô, nação rubro-negra! Alô, maior nação do Planeta Bola! Se inscreva no canal Almeida Flá e toca música! É gol do Mengão! Alô, nação rubro-negra!